O número de mosquitos em milhões, M, então, M é o número de mosquitos em milhões, em Brooklyn, Nova Iorque, depende da chuva de junho em centímetros, R. R é a quantidade de chuva medida em centímetros. E pode ser representado pela função M. Então, o número de mosquitos em milhões é igual a menos R vezes R menos 4, onde R é, mais uma vez, a chuva em centímetros em junho. Ok, parece-me razoável. Vamos ver se conseguimos responder a estas questões. E, tal como sempre, convido-vos a ficarem inspirados e a tentarem responder a estas questões por vós próprios. Ok, primeira, ao fim de quantos centímetros de chuva haverá uma população de zero milhões de mosquitos? Ou não haverá mosquitos? Zero mosquitos. Bom, vamos reescrever esta função. A nossa população de mosquitos, M igual... Na realidade, até ajudo o meu cérebro a reescrever isto de forma a processar o que é que está a acontecer. Então, a nossa população de mosquitos em milhões será menos R vezes R menos 4, onde R é o número de centímetros de chuva. De modo a ter uma população de zero milhões, então, isso significa que M terá que ser igual a zero. Temos que descobrir em que R é que M é igual a zero. Então, apenas temos que resolver isto aqui. Zero igual a menos R vezes R menos 4. Para que valores de R é que M é igual a zero. De modo a que esta expressão aqui seja igual a zero, verifiquem que é o produto destas duas expressões. Estamos a multiplicar. Podem ver isto como, estando a multiplicar menos R vezes R menos 4. deixem-me fazer aqui noutra cor, aqui neste lilás, vezes R menos 4. Se estivermos a multiplicar as duas expressões e obtemos zero, quando é que obtemos zero? Quando uma ou ambas são iguais a zero. Vamos ver quando é que isso acontece. Acontece quando menos R é igual a zero ou acontece quando R menos 4 é igual a zero. Quando é que menos R é igual a zero? Dividimos ambos os lados por menos 1 ou multiplicamos ambos os lados por menos 1 e obtemos que R tem que ser igual a zero. Quando é que R menos 4 é igual a zero? Adicionamos 4 a ambos os lados e vemos que R tem que ser igual a 4. Então, ou não temos chuva, zero centímetros de chuva, ou 4 centímetros de chuva para se obter uma população de zero mosquitos. Agora, por que é que isso... Vamos pensar se isto faz sentido ou se este é um bom modelo matemático para o número de mosquitos. Imaginamos que os mosquitos necessitem de alguma água parada, então, se não tivermos chuva, não existirá um local onde se possam reproduzir. Sem chuva, não existirá água parada. E o modo como este modelo matemático parece... Então, se tivermos alguma chuva, este irá ajudar os mosquitos a reproduzir. Mas depois, se tivermos muita chuva, muita chuva, eles vão apenas... vão desaparecer. Penso que as pingas de chuva os vão atingir à medida que voam. Não sei o que é que está em realidade a acontecer. à escala do mosquito, mas está implícito que, se ocorrer muita chuva, irá ser difícil para os mosquitos. Penso que não teremos mais água parada. A água está a mover-se, está a transbordar, está a direcionar-se para a sarjeta e sei lá mais o quê. Seja como for, será muito difícil para os mosquitos procurarem. Agora, qual é o número máximo possível de mosquitos? Então, a própria ideia de que nos estão a perguntar um máximo implica que esta função quadrática é uma função quadrática e iremos ver isso mais claramente daqui a poucos segundos, tem uma forma idêntica a esta, de modo a ter um máximo absoluto. Porque se fosse uma forma como esta, teria um mínimo absoluto. não teria nenhum máximo absoluto. E porque temos aqui este sinal de menos, verifiquem, como temos aqui este sinal de menos, deixa-nos bastante confiantes de que será uma parábola com concavidade voltada para baixo. Mas para entender o que é este máximo, vamos escrever a equação da parábola na forma reduzida. E apenas como lembrança de como é que a forma reduzida deve ser escrita, como é que se deve escrever na forma reduzida, temos que M é igual a A vezes R menos B ao quadrado mais C. Isto aqui seria a forma reduzida. E é muito útil porque ficamos com uma boa ideia de quando é que atingimos um máximo ou um mínimo absoluto. Se isto aqui for negativo, se o A for negativo, então o máximo, porque esta coisa apenas pode ser não positiva, o máximo seria isto. E depois podíamos descobrir quando é que isto é igual a zero. E isso é quando atingimos um máximo. E se alguma coisa destas parece desconhecida, convido-vos a assistirem a vídeos sobre a forma reduzida da parábola. E também estamos prestes a completar o quadrado nesta equação, de modo a ir para aqui. Por isso, convido-vos também a assistir aos vídeos de completar o quadrado. Vamos fazer isso. Vamos começar com esta expressão. Vamos começar por distribuir o R. Então, se tivermos M é igual a... M é igual a... E vamos manter o sinal de menos cá fora. Mas vamos distribuir o R. R vezes R é R². R². R vezes menos 4 é menos 4R. E queremos completar o quadrado. E, mais uma vez, convido-vos a visualizarem os vídeos se aquilo que vamos fazer vos parecer voodoo. Mas, para completar o quadrado, quero adicionar e subtrair a mesma coisa, porque não queremos alterar o valor da expressão. E vamos olhar para este coeficiente, o coeficiente de primeiro grau, que, neste caso, é menos 4. Metade disto é menos 2. Se eu elevar ao quadrado, vou querer, então, adicionar 4. Queremos adicionar 4. Queremos... Aliás, deixem-me fazer isto numa cor diferente. Queremos adicionar 4. Mais uma vez, não podemos andar a adicionar números das expressões e assumir que a igualdade se mantém. Temos que adicionar e subtrair a mesma coisa. Enquanto podem estar tentados a escrever aqui um menos 4, reparem, adicionamos 4 e subtraímos 4. Mas, lembrem-se, quando adicionámos este 4, neste parênteses, tínhamos este sinal de menos aqui fora. Se tivesse distribuído este sinal de menos, essencialmente, isto aqui é um menos 4. Então, se quisesse adicioná-lo para ser zero, distribuía este sinal de menos, isto seria menos 4. E, se quisesse cancelar isto, então, este tem que ser mais 4. Então, mais uma vez, quando vêm superficialmente, parece que adicionámos 4 duas vezes, mas não adicionámos. Isto aqui, como tem este sinal de menos cá fora, na verdade, é um menos 4. Menos 4 mais 4 é igual a zero. Não alterei o valor desta expressão. Mas, de qualquer forma, agora que fiz isto, esta expressão aqui, a razão pela qual adicionei 4 é para fazer um quadrado perfeito. Isto agora é a mesma coisa que r menos 2 ao quadrado. r menos 2 ao quadrado. E temos o sinal de menos aqui fora. m igual a menos r menos 2 ao quadrado. Mais 4. Mais 4. E aqui está. Escrevemos isto na forma reduzida. Então, qual é o número máximo possível de mosquitos? Bom, vamos ver um pouco a estrutura desta expressão. Esta parte, esta parte aqui, deixem-me fazer noutra cor, vou usar aqui este lilás, esta parte aqui será sempre menor ou igual a zero. irá ser sempre menor ou igual a zero. Será sempre não positiva. E toda esta expressão atinge o máximo absoluto quando isto é zero. Porque em qualquer outro ponto vai contribuir para tirar este valor. Atingimos o máximo absoluto quando isto é zero. Quando menos r menos 2 ao quadrado é igual a zero. Então, vamos escrever isso. Menos r menos 2 ao quadrado igual a zero. E quando é que r é igual a zero? Bom, e isso vai acontecer quando? Quando r menos 2 for igual a zero, que é o mesmo que dizer quando r for igual a 2. E quando r é igual a 2, m é igual a quanto? Bom, quando r é igual a 2, isto é zero. E m é igual a 4? m é igual a 4. Então, qual é o número máximo possível de mosquitos? 4. m é igual a 4 milhões de mosquitos. Lembrem-se que o número de mosquitos é medido em milhões. 4 milhões de mosquitos. E depois perguntam-nos ao fim de quantos centímetros de chuva ocorre o número máximo de mosquitos? Bom, nós já sabemos. É ao fim de 2. Deixem-me colocar noutra cor. ao fim de 2 centímetros. 2 centímetros de chuva. Então, se voltarmos aqui ao nosso modelo matemático, quando a chuva é zero, não temos mosquitos. Depois, à medida que chove mais e mais e mais, temos mais e mais mosquitos. Penso que mais e mais água parada. Temos um número máximo de mosquitos aos 2 centímetros de chuva. Aos 2 centímetros de chuva, temos 4 milhões de mosquitos. Mas, após isso, penso que a chuva começa a levar os ovos dos mosquitos ou algo assim. E começamos a ter cada vez menos mosquitos até atingirmos os 4 centímetros de chuva. E penso que, após os 4 centímetros de chuva, em teoria, temos mosquitos negativos. Penso eu. Não sei o que é que isso significa. E isso pode ser apenas uma situação onde o modelo matemático falha. Obviamente que não sei o que quer dizer. Milhões de mosquitos negativos. O importante, a parte importante onde este modelo matemático deve funcionar, é entre 0 centímetros de chuva e 4 centímetros. Porque, após isso, o modelo começa a descrever valores negativos para M. De qualquer forma, espero que tenham achado isto interessante.